No meu coração só dá você No meu pensamento e no meu viver Já invadiu o meu filho, já me dominou E eu quero eu não consigo te esquecer, meu amor Sem você não posso respirar Eu te amo, toda minha vida é te amar Eu sei que não vou conseguir Não sei o que fazer, nem pra onde ir Amo você, quero você Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como dizer Amo você, quero te ter Mas me falta coragem Pra te falar O quanto eu amo você Amo você Amo você Amo você Amo você Amém.